Olha, pronto, estamos já aqui prontos para receber o chefe Roque Tomazini, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Leandro, muito obrigado. Muito bom, a gente estava ensaiando essa receita e agora nós temos hoje aqui no nosso comes e bebes do programa Cidade Viva, o Roque Tomazini, que realmente é muito aguardado aqui, a gente sabe da sua expertise, você que é um professor de gastronomia, tem feito um trabalho muito bacana em Mogi das Cruzes, vindo de Suzano para Mogi, conquistando a nossa querida Mogi e muitos alunos, né Roque? Muitos alunos, graças a Deus, o pessoal reconheceu o nosso trabalho, estão reconhecendo o nosso trabalho, foi um trabalho de formiguinha que a gente começou há três anos atrás e agora está gerando os frutos. Eu fico muito contente com o pessoal de Mogi e agradecido com o pessoal de Mogi da região, que eu tenho alunos de Guaradema, de São José dos Campos, de Jacareí, Arujá, Ferraz. Olha só. Então tem gente aí de toda a região, muito legal. Eu tenho o privilégio de já conviver com você lá no comecinho da escola, quando nós fomos presenteados aí com uma paella especial, num aniversário, há alguns três anos atrás, meu aniversário, e sempre a amizade continuou, né Roque? Olha, nós estamos aqui no Cantos da Mata, quero saber, vamos caminhar aqui pelo corredor do Cantos da Mata, aqui na parte térrea, e eu queria saber o que você achou desse espaço aqui que realmente tem acolhido os nossos chefes, viu Roque? Leandro, eu posso dizer que para quem está ligado, está no meio da gastronomia, isso aqui é um paraíso. Olha aí. É um encanto, o nome até devia ser Encanto da Mata. Encantos da Mata. Não Encanto da Mata. Porque olha, é fantástico, parabéns aos proprietários, foram muito felizes na concepção do projeto e olha, ficou fantástico, parece que ainda tem alguma coisa para fazer, mas não importa. O que já se tem aqui, está perfeito. Olha, e a gente tem aqui uma adega especial, né, com a pedra correta de se construir adegas, uma cozinha, o chefe gostou muito da cozinha, né, construída aqui, né? Profissional, super profissional, com todo o equipamento, olha, muito bem montado. Mais uma vez, parabéns, não tenho o que reclamar aqui. Está vendo, gente? Olha, eu fico feliz por o Cidade Viva conseguir desnudar, né, abrir para toda a cidade, você que queira conhecer o Encantos da Mata, vou colocar a site aqui, porque afinal de contas você pode marcar um bate-papo e vir aqui conhecer esse espaço tão especial que a gente grava o nosso quadro Comes e Bebes. Chefe, a partir de agora nós vamos para o andar de cima, na nossa cozinha e estúdio, e é com ele agora o show na nossa tela aqui do programa Cidade Viva. Cidade Viva, não vou nem perguntar o que é, porque você vai mostrar tudo para eles, e acho que principalmente, né, convidar para que eles cozinhem juntos ali na hora, talvez. Vamos lá, grava aí, pega, vai botando a receita, olha, vai ser muito bacana. Obrigado. Um frango especial para vocês. Muito bom, muito bom, a gente se vê já, hein. Vamos lá. Vamos lá. Música Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Eu sou o Roque Tomazini e vamos apresentar um prato para vocês hoje, que é o da região do Magrebe, Marrocos e tal. É um prato muito aromático, é um frango que ele leva ameixa, uva passa, mel, é um prato bem caprichado, bem aromático, bem saboroso, tá? Que acompanha bem o arroz branco, ok? E esse prato é muito simples de fazer, gente. Os ingredientes são fáceis de encontrar, não tem dificuldade nenhuma. E a gente vai começar trabalhando o prato que é o seguinte, a gente vai dar uma selada no frango aqui com azeite. Vou colocar um pouquinho de azeite. É interessante que você espere, aguarde sempre aquecer bem a panela e o óleo, e no caso azeite, para que não suba a temperatura junto, que isso pode atrapalhar um pouquinho no sabor e na confecção do prato, tá bom? Esse prato, ele tem duas etapas, que a primeira é fazer o frango, depois nós vamos acrescentar um caldo de frango, que você pode fazer em casa, um caldo de frango, usando uma carcaça de frango, aparas de frango, colocando um pouquinho de cebola, cenoura e salsão e um pouquinho de água, talvez uns dois litros de água, você obtém um caldo bem puro de frango. Evitem trabalhar com esse produto de mercado, com todo respeito ao pessoal dos mercados, porém, a quantidade de insumos que eles têm dentro, de conservantes e de sódio, é muito grande. Então a gente costuma trabalhar com um produto bem natural aqui. Eu vou trabalhar com duas coxas e sobrecoxa, duas peças de coxa e sobrecoxa. E esse processo, gente, a gente só vai selar a carne. Como eu disse, aqui já está tostadinha de um lado. E é coisa rápida, talvez em dez minutos você consegue fazer isso aqui. Lembrando que o frango deve ter que ser tirado a pele, para trabalhar só com a carne mesmo e tornar um prato um pouco mais leve, com menos gordura, em função do frango, porque ele tem muita gordura. E a partir disso, vamos adicionar um pedacinho de canela em pau. Esses tomates aqui, ó, a gente vai colocar aqui. Um pouquinho de sal. Pimenta-do-reino. E adiciona o caldo de legumes, aproximadamente um litro de caldo. Tudo bem? Vamos para a outra parte agora. A outra parte é o seguinte. Nós vamos trabalhar agora com o molho. Para o molho, eu coloco 150, 200 ml mais ou menos de água. E vamos colocar nesse molho 100 gramas de ameixa preta sem caroço. 100 gramas de uvas passas sem semente. Um pouquinho de mel. Mais ou menos uma colher de sopa de mel. Gengibre. Aproximadamente uma colher de sopa também de gengibre raladinho, tá? E esse é o cara, talvez seja um pouco mais difícil de encontrar. Mas hoje se encontra nas casas especializadas aqui na região. Que é o açafrão. Só que esse açafrão não é o açafrão da terra. É o açafrão espanhol. Onde ele é feito a partir de uma flor, né? E essa flor que tem aqueles pistilos, a partir disso, então, eles extraem esse pozinho que dá o açafrão. E o açafrão é que vai dar a nossa cor aqui, ó. Vai ficar um alaranjado, bonito. Por incrível que pareça, um grama apenas já é o suficiente. Bem, gente. Vamos deixar agora aqui cozinhando. Por uma meia hora, aproximadamente. E daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal. Passado aí uns 15, a cada 15 minutos, convém dar uma viradinha no frango para que ele fique cozido por igual em todas as suas partes, tá? Já tá mais molinha a carne. Bacana. Tá ficando. Ok, pessoal. Mais uma viradinha aqui agora. Passado mais 10 minutos. Olha lá. A carne tem que ser cozida por igual, né? Então, vamos lá. Faz esse processo aqui, aumentar um pouquinho o fogo. E para ajudar, para adiantar o processo, a gente tampa um pouquinho a panela. Olha aí que legal. Para concentrar um pouquinho de calor, de vapor também, para que a carne cozinhe também por igual. Tá bom? Já o nosso molho aqui já está pronto. Eu vou agora desligar o fogo. E só vou esperar mais um pouquinho para a carne acabar de cozinhar. Então, pessoal, o frango já está cozido, já está pronto. Então, vamos tirar a tampa. E aí, eu vou retirar os pedaços de frango daqui, ó. Tá bem macio. Olha que delícia. Vamos colocar aqui num prato, reservá-lo aqui num prato. E vou mantê-lo aquecido. E aqui, eu já vou trabalhar agora com o restante, que vai ser o nosso molho. Agora, eu vou fazer uma reduçãozinha de 15 minutinhos, para reduzir bem aqui. E depois, serviço maravilhoso. Olha a canela aqui, ó. O pauzinho de canela aqui, ó. Hum, gente. Não tem noção. Ainda teremos, né? Umas imagens com cheiro, né? Com perfume das coisas aqui. Está muito bom. Vocês não têm noção. Pessoal, terminamos aqui, então, o nosso molho agora. Lembram que foi feita uma redução daquele caldo. Olha que bacana que ficou. Vou pegar com uma colher aqui, para mostrar melhor para vocês. Bem espesso. Bem bacana. Eu vou pegar o frango agora, que eu mantive aquecido no forno. Vamos pegá-lo lá. Vou fazer a montagem do prato agora. E para finalizar, então, um toquezinho com gergelim preto e branco. Eu dei uma tostada nele, ok? E fica bacana e dá um saborzinho também no final. Muito legal. E aqui está. Nosso frango com mel, gengibre e ameixas pretas. Pronto para a gente degustar. Vamos lá? A chefe Rocco Tomazzini, olha, pelo cheirinho que vem aqui, deve estar maravilhoso. É um prato que é para eles fazerem, né, chefe? Sim, é fácil de fazer, simples. É só seguir a receitinha e o que demanda um tempinho a mais. Talvez uns 45 minutos e tal, para fazer a redução do molho. O resto é muito fácil de fazer. E é um prato super aromático, super gostoso. Você vai misturar gengibre, gergelim, ameixa, canela. Fica maravilhoso. Olha só. Só provando agora para vocês. Nós vamos provar já já. Estamos aqui no Cantos da Mata. E eu quero agradecer o nosso parceiro, o Chibata Casa e Presentes, que sempre compõe essa mesa tão simpática, tão bonita, não é? E porque a gente sabe que comer num ambiente agradável, num ambiente bem decorado, né, também fica tudo muito melhor. Tá aí, Chibata Casa, um grande abraço. E também a harmonização com o vinho, olha, vinho Batalha. Tá aqui, ó, geladinho. É um Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay branco. E você encontra esses vinhos aqui. É uma representação do Cantos da Mata. Você encontra esses vinhos muito especiais. No programa que vem eu vou falar mais sobre eles. Chefe, bom, eu acho que é isso. Agora é hora da gente ser feliz. Mas lembrando também que o Chef Roque Tomazini tem muita audiência dos alunos, inclusive do Senag. O Senag, que é a escola de gastronomia aqui do Altietê, né? Como é que tá a escola? Olha, tá muito bom. Quero agradecer ao público seu, que nos acompanha também. E a quantidade de alunos tá só crescendo. Muito bacana. O pessoal recebeu a gente muito bem. Muito obrigado a todos. Eu fico muito honrado, inclusive, de participar desse seu quadro, que é fantástico. Parabéns. Legal, muito bem. O Senag, quem quiser cursos variados sobre culinária e gastronomia, aqui é com o Chef Roque Tomazini. Obrigado mais uma vez. Vamos lá. Vamos experimentar essa delícia hoje aqui no Quadro Fome de Dudes. Música Música Legenda Adriana Zanotto